Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário, com uns comentários sobre pílulas azuis. Esse livro, pra quem não conhece, é uma HQ, muito fofinha, diga-se em passagem, mas muito recomendada pelo teor meio didático que existe aqui. Fred é o nosso protagonista, ele e Kathy, idas e vindas, da vida, né, aquela coisa, eles decidem um belo dia que eles vão ficar juntos, só que logo de cara ela fala que ela tem HIV. E aí a gente vai descobrir a vida deles depois dessa revelação, e como é que as pessoas lidam, como é que eles lidam com isso. A gente vai ter aqui uma quebra de preconceito muito grande com relação à doença, porque existem consultas que eles vão aqui, que, enfim, o médico esclarece muita coisa que a gente muitas vezes acha que é um bicho de sete cabeças, que, na verdade, não é. E, mais ou menos isso, eu não vou entrar em muitos detalhes da história, porque qualquer coisinha aqui vai ser spoiler, então eu achei legal a pessoa conhecer, assim, conhecendo só o mínimo, né, porque aí já vai tendo essa experiência e descobrindo um pouco mais sobre a história. É interessante perceber aqui que, além de Kathy, o filho dela, né, também tem HIV, e a relação que se constrói entre Fred, que não é o pai dessa criança, e ela, essa questão da proximidade que vai se construindo aos poucos, e a naturalidade com que eles dois conseguem, levar o relacionamento e a normalidade deles diante da situação dela, né. Também é legal ver, da mesma maneira que eles tratam isso de forma tão natural, as pessoas que estão ao redor deles, mesmo os amigos, têm um certo preconceito, uma certa cautela, né, fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos sobre como é essa vida, mas, como o Carol acabou de dizer, tem explicações muito didáticas sobre isso, que faz com que a gente meio que abra a nossa cabeça, expanda a nossa mente, né, e fique mais aberta pra questões desse tipo, que poderiam ser pesadas aqui, mas que é tratada, na verdade, de uma maneira muito leve pelo autor. Que ele teve no início, né, assim, ele teve uma certa preocupação, um choque, só que ele decidiu que ele iria meio que guardar aquilo e tentar encarar de uma maneira tranquila, que foi muito ótimo, né, porque, enfim, a partir daí que a gente começa a ver que as coisas podem ser muito simples, inclusive. Uma coisa que eu gostei, na verdade, eu li esse livro em alguns minutos aqui na Casa Nobel, eu peguei o livro e li, assim, é muito rápida a leitura, adorei essa questão dessa quebra ali de preconceitos, porque, enfim, é uma doença que, infelizmente, a sociedade, de uma maneira geral, não conhece tanto, assim, é a única coisa que conhece, são as mesmas coisas que a gente sempre ouve, e ainda é uma coisa muito, meu Deus... Além de ser uma coisa meio rasa, é uma coisa muito, sabe, muito maior do que um drama muito maior, um perigo muito maior, assim, do que se tomar os cuidados do que realmente é. Exatamente, e eu achei bem bacana isso, a leitura, assim, a linguagem é muito fluida, é muito clara, é muito... Se bem que ela, às vezes, é um pouco poética, né, tem umas partes que... As contemplações, né, uns pensamentos dele, inclusive tem umas cenas que meio que fogem da realidade, né, que ele tá, assim, que dá um clima de, não sei, não sei nem a palavra, de, tipo, uma leabilidade, a história, né, pra dar um toque do que não é real. No mais, é uma HQ que a gente recomenda muito, né, porque, enfim, a leitura é super rápida, super didática, e é um assunto que é importante que seja retratado. Vale lembrar que esse livro não é uma HQ, apesar de ser bonitinha e coloridinha, não é infantil, né, porque... Isso, exatamente. Enfim, mesmo que o assunto seja leve, ele não é pra todos os públicos, né, ele tem uma certa cautela aí. O traço dele, inclusive, é muito legal, eu gostei bastante. Essa cena é ótima, puta merda. É muito legal, pô, o jeito que ele colocou as coisas, eu gosto. Se você já leu esse livro ou tem vontade de ler, deixa aqui nos comentários, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Não esquece que o link pra comprar ele pela Amazon tá aqui no box de descrição, por onde você compra sem pagar nada mais por isso, e ainda ajuda o canal. Deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Tu sabe o que é? Para dizer? Não. Não, para dizer, sim, sobre ele, uma sinópsis breve. Quer dizer não? Isso vai? Me dá! E aí E aí E aí Obrigado.